A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Vai bater Mamãe e papai, assistindo GiraMili, os seus filhos aprendem Nomes, frutas, verduras, legumes e muito mais! Educação e diversão é com a GiraMili! Mili, Mili beijos pra você! Olá, Mili amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana! Mili, Mili beijos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você! Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu quero ver você! Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua Tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque Te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua Tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Que se chama Salidão É porque, é porque, é porque Tu roubaste o meu também Mamãe e Papai Vamos juntos para a selva Giramini encontrar Vamos ver Vamos ver onde ela mora Sua casa Explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramini mostra pra você Vamos lá Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Na casa da Giramini sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Seu hipopátomo e o tucão A Giramini tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué 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 Uma ué, 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 uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Vamos juntos para a selva Giramini encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramini mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Hum, que chulé hein sapo Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá Na lava parca na cá A lá mara lá na lagoa Na lava pa parca na cá Mas que chulé? É sempre na lava pé Na lava perca na cá Ele merele nele que Na lava pé perca na cá Mas que chulé? E se be nele que chulé? Ele merele nele que chulé? E se be nele que chulé? ійсь Mamãe e papai, assistindo GiraMili, os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países. Diversão garantida é com a GiraMili. Mili, Mili, beijos pra você. Gira, 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 Mili, sobe e desce na palma da mão. Gira, 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 Mili, bate o pé três vezes no chão. Um passo pra direita, um passo pra esquerda, um passo para frente e o outro para trás. Que a cima vai pra baixo, dá uma rodadinha, com a GiraMili você dança muito mais. Olha só, a Mili vai te mostrar como é. É só se balançar, sem pisar, só não vale pisar no pé. Gira, 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 Mili, sobe e desce na palma da mão. Gira, 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 Mili, bate o pé três vezes no chão. Um passo pra direita, um passo pra esquerda, um passo para frente e o outro para trás. Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha, com a GiraMili você dança muito mais. Olha só, a Mili vai te mostrar como é. É só se balançar, sem pisar, só não vale pisar no pé. Gira, 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 Mili, sobe e desce na palma da mão. Gira, 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 Mili, bate o pé três vezes no chão. Gira, 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 Mili, sobe e desce na palma da mão. Gira, 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 Mili, bate o pé três vezes no chão. Um passo pra direita, um passo pra esquerda, um passo para frente e o outro para trás. Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha, com a GiraMili você dança muito mais. Gira, 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 Mili, sobe e desce na palma da mão. Gira, Mili no safari, ia, ia, ó. E no safari tinha um tucano, ia, ia, ó. O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá, o tuco voava pra todo lado, ia, ia, ó. O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá, o tuco voava pra lá, o tuco voava pra todo lado, ia, ia, ó. Gira, mili no safari, ia, ia, ó. O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá, o tuco voava pra lá, o tuco voava pra todo lado, ia, ia, ó. Gira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um elefante Ia, ia, oh O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, oh Gira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, oh A thai nadava pra cá A thai nadava pra lá A thai nadava pra todo lado Ia, ia, oh Gira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari tinha uma macaca Ia, ia, oh A nina pulava pra cá A nina pulava pra lá A nina pulava pra todo lado Ia, ia, oh Gira a milha e no safari Ia, ia, oh E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, oh O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, oh Você já conhece as novas playlists da Gira Mili? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas Tem diversos tipos de playlists As longas pra viagem As mais animadas pra festa de aniversário E tem até as mais calmas Com historinhas para a hora de dormir Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você E aí Música Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos A Mille e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Mille e seus bichinhos Inscreva-se em nosso canal Mille, Mille, beijos pra você Olá, Mille amigos Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mille é muito legal Mille, Mille, beijos Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ombro, gilipé, gilipé Olhos, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, gilipé, gilipé Agora, sem cabeça e nem ombro Gilipé, gilipé Gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça Ombro e joelho Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça Sem ombro, sem joelho E sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça Tudo bem Mano Se inscreva no canal. 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 Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto só eu e você Amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Amigos para sempre vamos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar Com a amizade que eu sinto só eu e você Amigos para sempre vamos ser Amigos para sempre vamos ser Você sabia que devemos tomar bastante água para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água No verão então eu bebo muito mais Mili, mili, mili beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro O sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro Ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro Ela tem a cascadura Guitarra A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, ro Ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, ro Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, ro Ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, ro Ela tem um tico-tico Mamãe e Papai Acesse o site da Gira Mili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da Gira Mili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili, Mili beijos pra você Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Pai Francisco entrou na roda Vem de lá seu delegado Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili beijos pra você